Música Boa noite, segunda-feira 12 de maio está começando o SB Notícias, segunda edição. As principais informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Saiba mais sobre as novas diretrizes do jornalismo. Agricultura familiar é incentivada através de um projeto desenvolvido no município de Maikinique. E mais, veja uma reportagem especial dedicada aos enfermeiros. Estas e outras informações você confere a partir de agora no SB Notícias, segunda edição. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios devem continuar a campanha até que se cumpra a meta de cobertura de 80% do público-alvo. Em Vitória da Conquista, até o dia 7, foram vacinadas 22 mil pessoas, o que corresponde a menos de 34% do público total da campanha, que é de quase 65 mil pessoas. As novas diretrizes do jornalismo trazem algumas mudanças para os cursos na área. A iniciativa é do MEC e será tema de debate na UESB. As novas diretrizes são como uma forma de repensar o curso de jornalismo. Uma comissão nomeada pelo MEC ficou responsável por elaborá-las e a partir do ano que vem as universidades já deverão se adaptar. Vertentes como o humanismo, a teoria, a prática e o empreendedorismo são discutidos no contexto. Foram nove professores que pensaram sobre essas novas diretrizes para os cursos de comunicação com especialização em jornalismo, que vão passar a partir de agora, a partir dessas diretrizes, a serem cursos de jornalismo. Então, toda a nossa teoria, toda a nossa formação também ampla em ciências humanas, elas vão estar sempre de comum acordo com o que o jornalista persegue, com a formação de um profissional também. Aqui vai ser exigido a ele horas práticas da profissão e também toda uma formação de empreendedorismo. É preciso que a gente perceba que o novo profissional, que o novo jornalista, ele vai ter que estar apto a saber também a negociar e montar o seu próprio negócio para poder sobreviver no mercado. No caso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo existe há 16 anos e já passou por algumas mudanças ao longo dos anos. Com as novas diretrizes, o estágio obrigatório, por exemplo, será uma das novidades. Ao estudante vai ser exigido 200 horas de vivência prática dentro de uma redação qualquer. Pode ser dentro da TV UESB, por exemplo, pode ser numa assessoria de imprensa de uma prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, numa empresa de comunicação dita comercial. Enfim, é preciso que esse aluno vivencie as práticas de uma redação. Mas ainda, segundo o coordenador, o curso da UESB em Vitória da Conquista tem seu destaque a nível nacional através dos laboratórios de prática e da existência do sistema UESB de rádio e TV educativas, que também disponibiliza espaço para os estudantes aprimorarem conhecimento na área. E as novas diretrizes podem vir para somar. Olha, na verdade é o seguinte, nós somos privilegiados por termos uma rádio educativa de sinal aberto, por termos uma televisão de sinal aberto, também educativa, o que poucas universidades do Brasil têm. Eu diria a você que nós temos aqui um diamante maravilhoso em mãos e que hoje, por exemplo, entre a assessoria de imprensa da UESB, a televisão e a rádio, hoje nós temos em torno de 25 estudantes estagiando lá. Poucas universidades têm essa oportunidade, então nós já temos isso daí, o que é um ganho incrível para que você possa formar profissionais, para que você possa lapidar esse estudante, que ele tenha a noção no dia a dia dessa prática. Apesar de ser um assunto novo, a expectativa entre os estudantes é positiva. Vai ser importante porque vai preparar o estudante para trabalhar na área. Então vai ser como o estágio obrigatório que nós não temos, vai ser importante porque a universidade vai ter que preocupar com a coisa que não era preocupação dela, era preocupação só do estudante. Agora a universidade vai ter que arcar com isso. Então para os estudantes vai ser importante. A primeira discussão sobre o assunto no Estado acontecerá através da nona semana de comunicação da UESB, com a participação de um dos membros da comissão. A gente está trazendo essa discussão com o professor Sérgio Matos, da UFRB, que vai falar sobre as novas diretrizes e a importância delas dentro do curso e as mudanças que ela vai trazer para a área do jornalismo. E agora o tempo, as temperaturas continuam baixas em Vitória da Conquista. A terça-feira começa nublada, mas não a possibilidade de chuva. A mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. Veja agora a previsão para outras cidades do sudoeste. Tempo fechado com chuva pela manhã no município de Maikinique. Mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Brumado, o tempo permanece nublado nesta terça-feira. As temperaturas oscilam entre os 15 e os 24 graus. Em Tapetinga, sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Barra do Choça, as temperaturas variam entre os 13 e os 24 graus. E no próximo bloco, a agricultura familiar é incentivada através de um projeto desenvolvido no município de Maikinique. Agora são 6 horas e 37 minutos e a gente volta já. Música 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 Música